Nossos clientes pediram e nós atendemos. É amanhã na Veste Casa. Lençol solteiro ou casal por apenas 10 reais. Enquanto durar o estoque, lençol solteiro ou casal por apenas 10 reais cada. Toalha de banho, veste casa por apenas 10 reais. É isso mesmo, toalha de banho, veste casa só 10 reais cada. Porta travesseiro 170 views por apenas 10 reais. Enquanto durar o estoque, porta travesseiro 10 reais cada. Só amanhã na Veste Casa.